Voltamos ao último bloco da entrevista com a economista Marta Ferreira, falando sobre o cenário econômico do Brasil no mundo e também do nosso Estado do Espírito Santo. Marta, você colocava a questão dos problemas que nós estamos enfrentando na economia. Eu deixei aquela pergunta, como é que nós vamos pagar essa conta? Só aumentando o imposto? Não, pelo contrário. O Brasil já tem a carga tributária, é outro na lista que ele é o último também, a maior carga tributária do planeta. Então não há mais de onde tirar dinheiro. Na verdade, Almir, não existe uma fórmula padrão para você resolver problema num país, numa economia, ou até mesmo na economia doméstica de uma família. Mas todo mundo sabe, e é básico isso, de que você não pode gastar mais do que você ganha. Então o governo também não pode gastar mais do que o que ele arrecada. Então se há 12 anos nós estamos gastando mais do que arrecadamos, a situação vai chegar num ponto que vai explodir. É claro que essa conta é sempre do contribuinte, porque o governo não tem dinheiro. E onde vai mais esse dinheiro? O governo não tem nada. O dinheiro que o governo tem vem de mim e de você. Sim, sem dúvida. Agora, essa regradação recorde, nós estamos sempre batendo recorde de arrecadação, trilhão, nós estamos na casa do trilhão. Esse dinheiro é gasto mais em que áreas? Como que esse dinheiro está sendo administrado? Esses gastos estão sendo colocados na questão assistencial, nas bolsas? Ou esse dinheiro, onde está o maior custo do dinheiro? Em causa própria. Nunca se roubou tanto neste país. Essa é a grande verdade. Nunca se roubou tanto. Nunca a corrupção foi tão percebida no Brasil quanto agora. Aí também fazemos parte do final da lista de ranking mundial de percepção de corrupção. O Brasil, o governo desses 12 últimos anos, é o governo mais corrupto de toda a história do Brasil. Então, nós estamos hoje com mais de 500 bilhões de impostos já arrecadados. O ano passado, nós tivemos mais de um trilhão em impostos arrecadados. A previsão, a perspectiva deste ano é que o Brasil arrecade em torno de um trilhão e trezentos, um trilhão e meio de reais em impostos. E é muito simples. Basta você olhar em volta. Você está vendo esse dinheiro sendo investido em hospitais, em escolas, em rodovias, em aeroporto? Quando foi a última vez que você teve notícia de que o Brasil, o governo brasileiro, construiu uma mega escola, uma rodovia grande, uma ponte grande, uma escola grande, um hospital grande? Energia elétrica. Energia. As coisas básicas. Teve um furo agora de 20 bilhões, né? Nas contas das empresas de energia. Nas contas? Então, vamos lá. Que ainda não foi repassado. Você me perguntou onde está sendo gasto. Eu disse em causa própria. Onde é que há o maior aparelhamento do Estado? Exatamente nas estatais. Empresas que eram nosso orgulho, como Correios, você está vendo qual é a situação dos Correios. Hoje, nós não recebemos mais as nossas correspondências, os nossos boletos, só chegam atrasados. Na Eletrobras, que foi um dos maiores furos da política do PT, foi exatamente a Eletrobras. A Petrobras, que está em grave problema e o Brasil está tendo sistematicamente apagões. E a Petrobras, que perdeu mais de 50% do seu valor, é hoje a empresa com a maior dívida do planeta. Então, nós estamos com um grave problema de gestão no Brasil. A ideologia se sobrepondo à real necessidade de se transformar o Brasil com todas as suas potencialidades, que nós temos muitas potencialidades em mineração, em energia, em tudo de bom que nós temos no Brasil. E nós estamos nos transformando num país de submundo, num país enlameado, num país que tem PIB de 0,9%, um dos menores entre todas as economias emergentes e economias avançadas. E de que maneira que isso, Almir, impacta no Espírito Santo? O Espírito Santo é altamente dependente do Brasil e ele é altamente dependente das economias estrangeiras. Por quê? Porque a nossa economia é baseada, assim como a do Brasil, na exportação de commodities. Quando o resto do mundo não está demandando por commodities, o que acontece? O Espírito Santo desaquece, o Espírito Santo desaquece, o Brasil desaquece. Só que, para você ter uma ideia, os países que mais cresceram no ano passado e cujas perspectivas de crescimento maior este ano são os países pobres da África e da Ásia. Países como o Sudão do Sul, países como a Líbia, que acabou de sair da primavera árabe, são países que tiveram crescimento de vinte e tantos por cento. Países africanos, países asiáticos, países que eu nem nunca nem ouvi nome, estão crescendo na base de 8,2%. E o Brasil patinando de 1% a 1,5%. Então, o que acaba com a gente é a falta de responsabilidade, a falta de gestão, objetivos sérios e legislar e governar para o povo, usando os trilionários impostos em benefício de infraestrutura social e política. Você falou aí que o Brasil está gastando em bolsas. Eu sou favorável à bolsa. Você sabe quanto que é a bolsa em termos de orçamento? Nem 2%, Almir. Então, de 2,5 trilhões de dólares do nosso orçamento, 2,5 trilhões de dólares de orçamento reais do ano passado, apenas 2% disso daí foi gasto com bolsa família. O grande problema de bolsa família é que não tem uma porta de saída. Então, o brasileiro vai ficar pagando por isso todos os anos, com um monte de dados maquiados em termos de pobreza e desemprego, que nós sabemos que o desemprego hoje no Brasil está passando mais de 23% e eles continuam fingindo que desemprego no Brasil é em torno de 5%, não é? Nas contas, você sabe perfeitamente bem que quem está recebendo bolsa família e quem está recebendo seguro desemprego, entra na estatística como é empregado. Ora, então, isso aí explodiria em mais de 23% de desemprego no Brasil. E outra coisa, o governo precisa de tomar medidas para gerar empregos. E como é que ele faria isso? Isso, inclusive, eu volto ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem meia dúzia de empresas, essas empresas são totalmente dependentes do exterior, então o Espírito Santo precisa de buscar alternativas novas. E eu diria o seguinte, serviços e turismo. Esquece esse negócio de ficar batalhando 10 anos para montar uma empresa de bilhões, monte, ao invés disso, 100 empresas de 1 milhão cada uma, gerando emprego e renda e buscando alternativas para essa coisa de industrialização que só ferra com o meio ambiente, gasta dinheiro, e o retorno em termos de emprego e renda é mínimo. Ok, Marta. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado pela sua avaliação desse momento tão importante que nós estamos vivendo. Um abraço para vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto